Pedindo logo desculpa o pessoal mais idoso, mas é DJ Tico Tico, nós vamos meter essa remixação aqui agora, olha. Iamuri soca, 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 soca. O Iamuri soca, pica, 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 pica. Iamuri soca, 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 soca. Iamuri soca, pica, 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 pica. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir, разunido nos ouviram. Iamuri soca vem ai, tu quer dormir de noite, não consegui dormir, разunido, разunido vai! E a Morissaca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Foi a Moriçoca, pica, 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 pica Foi a Moriçoca, soca, 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 soca É a Moriçoca, pica, 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 pica Ficou gostoso aí, velho? Oxe só, juro, beba É você, agora tá na academia, né? Vai pra ficar finis Escuta esse remix aí aí, eu vou com o rei da caixa de vinhos DJ Tico Tico, vai me balança aí, vai Amor e soca, 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 soca Oi, Amor e soca, pica, 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 acelera, acelera, vai Amor e soca, ai, soca, 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 soca Também posso errar nessa porra, né, bicho? Amor e soca, pica, 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 pica Quer dormir de noite? Não consegui dormir Os unidos nos ouviram, Amor e soca, vem aí Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir Bora soca aí, agora, soca aí, vai, agora, vai É agora? Tá valendo? Pode ir Oi! É Amor e soca, 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 soca Faz a coreografia, coreografia, coreografia Amor e soca, pica, 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 pica Oi, Amor e soca, 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 soca E é Amor e soca, pica, 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 pica E é o povão, o rei da Caciminha Um homem que é flocórico, da flocórica brasileira, amor Essa música é de minha autoria desde 2014, rapaz Fazendo parte da academia brasileira de leite, amor Saga na fila remixada A mixação ficou boa